Júnior, já teve? Já, duplamente também. Duas vezes? Ah, vamos direto ao Catar. Que horas são aí, Marinho Júnior? A gente tem que... A gente tem que dar uma pescada, viu, Chico? Bom dia pra vocês aí, pra gente aqui, 15 e 38. Pô, já? 15 e 38 nesse momento. São seis horas à frente. Eu tava presenciando aqui, Chico, com bom diálogo. Um queniano veio arrumar o quarto e meu pai conversando com ele, no idioma próprio, e tudo se entendendo aqui. Todo mundo se entendendo aqui. Eu imagino que diabo... Eu tava arrumando o quarto, entendeu? Rapaz, que miséria. Agora a vista é bonita do seu quarto, hein, Júnior? É, é. Eu me ajeitei aqui com puridade pra mostrar. Tem alguns barquinhos aqui passando agora, com os barcos à vela, cada um com uma bandeira de uma seleção que tá disputando a Copa do Mundo. Ou seja, são 32 barcos passando aqui. Acho que não vai dar pra aparecer muito bem aí, mas tá lá embaixo ali, os barcos à vela. Tem dois navios aqui, parados, Chico. Tomados de turistas. Virou um hotel, na verdade, viraram dois hotéis esses navios, né? Recebendo muita gente aqui. São oito estádios, dentro de uma única cidade, que é Doha. Então, duas, três horas antes do jogo, já começa a ter engarrafamento. Você tem que sair mais cedo, chegar um pouquinho antes. E o que pesa é, não tem a cerveja. Então, quer dizer, cerveja até tem, porém é sem álcool. E aí, prende muito ainda da galera chegar, daquele jeito. Porém, fica todo mundo organizado. Se tivesse, imagine aí... Você já foi nessas... Oito estádios, em uma cidade, e todo mundo bebendo. E ia ser um negócio de doido também, viu? Você chegou a ir a alguma FanFest? Porque dizem que na FanFest tem cerveja. Você chegou a passar perto de alguma? Tem uma aqui na frente da minha janela aqui, tem uma FanFest. Porém, eles vendem assim, de sete da noite até uma da manhã, no máximo. É o horário, independente de estar tendo jogo ou não, é o horário que a FanFest funciona. É o único momento em que vende cerveja. Então, muitas vezes até tem jogo uma da tarde, jogo quatro da tarde, e a FanFest está vazia porque não vende cerveja. O pessoal prefere acabar indo para o estádio, aqueles que conseguiram ingresso. E um detalhe interessante é que ontem tinha uma fila tremenda. Tem um posto aqui que vende ingresso também ao lado do nosso hotel. Uma fila tremenda, Chico, de torcedores brasileiros e portugueses procurando ingresso, que seria já de uma possível partida de oitava de final entre Brasil e Portugal. Só que até o momento Portugal está em primeiro, Brasil também está em primeiro. Então, só se encontrariam numa final de Copa do Mundo. Mas ingresso, o pessoal oferecendo já das oitavas de final, ingresso a partir de 700 dólares. Então, a galera que vier para cá vai gastar um dinheirinho para encontrar ingresso de oitava de final ou de quarta de final. Quem não comprou e estiver tentando comprar na mão de alguém, viu, Chico? Eu quero que você me fale um pouquinho, Marinho, que você já está aí há alguns dias no Catar, sobre as curiosidades. Eu quero saber, de alimentação, você está comendo o quê? A comida é boa? Como é? O transporte? Vocês andam mais de táxi, de metrô? O que é que funciona aí no Catar? Quais são as diferenças e você, culturalmente, o que é que tem sentido mais falta? A gente pegou um táxi quando a gente chegou na saída do aeroporto para o hotel. Foi quantos, Marinho? 60 euros? Foi que o senhor tomou uma porradinha. Eu queria me matar, porque eu joguei do táxi. 63 euros e depois disso... 60 euros. 60 euros é quase 300 e tantos reais. E aqui o dólar é mais valorizado. Diga, Chico. Não, estou só fazendo a conversão. É mais de 300 reais para quem está aí imaginando quanto foi esse táxi. É. Exatamente. E aí, depois disso, pegamos um Uber, pagamos 25 catares, dá em torno de 50 reais para ir até o centro de mídia. Só que já estou conhecendo um pouquinho o transporte público, ele está liberado, Chico. O metrô, ônibus, tudo liberado. Apenas com o Rayacard na mão, você passa pelos transportes, não tem nenhum tipo de cobrança. Eles fizeram isso, até moradores daqui estão, digamos que, controlados com o Rayacard. Então, transporte público, excelente, qualidade, nota 10, tudo funcionando tranquilamente. Em termos da comida, a gente vai se adaptando. Tem um shopping aqui do lado do hotel, você encontra coisas, digamos que, comuns, né? Tem restaurantes aqui brasileiros, pizza, hambúrguer, por aí vai. Além da própria refeição, você na praça de alimentação, você encontra aquilo que deseja, como também tem a comida deles. Agora, a galera gosta de meter pimenta nas coisas aqui. Parece que é filho de mexicano, né? Você não gosta, não? De pimenta? Não sou muito fã, não. Não sou muito fã, não. Nem acarajé, eu peço pra passar bem de leve, assim. Eu não sou muito fã de pimenta, não. E fora que dá sede, né? Então, assim, você vai comer e vai dizer assim, pô, então vou tomar uma cervejinha agora. Não tem. Então, se quiser, aqui no hotel mesmo, a convenção, Chico, no shopping aqui ao lado, tá 2 pra 1 do real. Tipo, com 1 real, você compra 50 centavos de catarys. Então, assim, no hotel que eu tô, vende cerveja dentro do hotel. Só que tá 50 catarys uma cerveja, ou seja, 100 reais um copo de 500ml de cerveja. Aí, meu irmão, não tem bolso que aguente. Eu mesmo... 100 reais é cerveja, Marinha? 100 conto? 100 reais um copo de cerveja dentro do hotel aqui. Eu vou lhe mandar uma foto que eu tirei aqui. Seu Mário tá chegando aqui. Eu vou lhe mandar uma foto que eu tirei. Ô, Chico, ele não... A garrafa de uísque. Ele não descobriu o que eu descobri, Chico? O quê? Tá dando mole, Chico. Aqui, de 18... De 18 até as 20 horas. Tem um... Free? É... Álcool free. Ah, meu amigo. Aí, eu fiquei aí um pouquinho... Não bebo quando tem uma partida importante, um jogo do Brasil, uma coisa assim. Mas quando não tem papá, eu vou ver se fica. Eu não sou... Eu não vou dar mole, né? Aí, eu fico lá tomando meu isquizinho e tal. Ele vai lá bater perna, gosta de andar, gosta de conhecer o estádio pra caramba. E eu tomo meu isquizinho. Quando termina a hora ali, que começa a dizer, Money, Money. Eu digo, é hora de me picar. Eu vou abrir. Você já descobriu, então, tem um horário que tem uma rodada de graça? É, duas horas, duas horas free, cerveja e whisky e também vodka, aquelas coisas que eles vinho e vinho. É muito legal, é muito legal. Essas duas horas é a coisa mais maravilhosa. Uma das coisas mais maravilhosas que tem aqui nesse catácio é essas duas horas frias nesse hotel. Não tem nada igual. Que coisa boa, viu? O resto do pau come, viu? Você é uma figura, meu marido. E a comida? Você tá gostando da comida? Ah, muito. Muito, muito, muito. Café da manhã, variedade de pães. Eu não sou muito doce, mas salada pra caramba. Muitas frutas. Muito legal. O hotel é fantástico nesse aspecto. Eu tô gostando muito. O Chico, eu vim aqui até com certo receio. Eu não gosto muito de nada que prenda e tal. Gosto muito de liberdade. A liberdade está acima de tudo. E quando eu vim pra aqui, eu fui um pouco assustado. Mas mas eu fui me adaptando, adaptando. Ontem mesmo teve uma pequena confusão que um cara com a camisa do Palmeiras parece que ele tinha bebido outra coisa, porque não tem cerveja, não tem nada. Eu tava fazendo uma matéria pra o pós-jogo com o Clérison. E aí ele passou, me deu um empurrão, mas eu nem relevei. E continuei a fazer minha matéria. Daqui a pouco ele tava lá se engalfiando com os outros. Um brasileiro lá, sabe, pecou lá, zorra nele. Os seguranças chegaram. Ele queria encarar os seguranças. Os seguranças pegaram ele com toda tranquilidade. Levaram, tiraram. E pra onde foi, eu não sei. Coisa boa não deve ter acontecido com ele. Porque ele tava muito nervoso. Mas aqui, Chico, eu tô andando nas ruas, a maior segurança, a maior tranquilidade. Tinha uma menininha, vou te contar esse caso aqui agora, com um shortinho mostrando a popinha da bunda. Mas aquele negócio assim da Bahia ia ser mais do que natural. Tranquilo. Minha mulher, há uns anos atrás, usava. Eu tava brincando com a irmã dela que tá aqui. E usava, e todo mundo olhava. E tá tudo beleza. Aí, rapaz, todo mundo olhando. Essa menina. E Marinho Júnior tava lá, né? A menina ainda passou com uma parte muito bonita, pertinho do rosto dele. Ele virou a cara, morrendo de medo. Baquei a cabeça, meu. Falei, quem olha é coelho, não eu. Aí, resultado, todo mundo olhou. Mas ninguém disse nada. Eles estão tratando os turistas muito bem. Andou na linha? Beleza. Andou na linha, o bicho vai pegar. E quem é que... Eu não vi ninguém, a não ser esse caso, na arquibancada, fora da linha. No estádio, um cara que... Como é que fala? Imita Neymar, né? Ah, o sósia do Neymar. Sósia, a palavra chegou agora. Rapaz, esse cara arruaçou o estádio. Porque foi todo mundo em cima desse cara. Meu irmão, não é Neymar, não. Não, gente. Pelo amor de Deus. E aqui eu encontrei o Germán Cano, que é o artilheiro do Fluminense. O David Braz, que jogou no Vitória. Uma galera fantástica. Roberto Carlos, o Romário, o Ronaldo Fenômeno. Muita gente importante. Só ficou faltando secar. Chico quer saber. Agora, eu soube que tem um shopping... Apareça, viu? Eu soube, Marinho, que tem um shopping aí que tem até um lago artificial, o céu azul e um lago que nem em Veneza. Você já foi nesse shopping, chama Village? Não, não fui nem ainda não. Vou mandar a Maria Júnior pesquisar. Eu fui um outro que tem assim, pra criança. Teus filhos iam adorar aqui. Que é um negócio absurdo também. Com muitas brincadeiras pras crianças. Mas só crianças. Mais ou menos nesse estilo que você tá falando ali. Escorregadeira, não sei. Com um bocado de coisa. Muito legal. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Vale a pena, viu? Vale a pena você pegar aí sua passagem, vir pra aqui. E aí você vai gostar demais. Deixa o Brasil chegar e avançar aí, que eu me animo. Vai encontrar você. Aí sim. Você vai gostar, pode ter certeza. Eu acho que você vai se sentir maravilhosamente bem. Porque você vai ser muito bem tratado. Valeu, Marinho. Deixa eu falar com o Marinho Júnior aí. Que Camille quer saber dele aí. Se tá cara comigo. Um beijo, Camille. Beijo, Edson. E tem outro detalhe também, viu, Chico. Voltando a falar desse momento das 18 horas aqui. O cara começou a falar em inglês na recepção. A gente tava ainda chegando pra pegar o quarto e tal. E começou a explicar os horários das refeições. Quando o cara falou álcool frio, ele fez assim. Peraí, pô. Essa parte eu entendi. Eu me lembrei do filme Meu Nome Não é Tome. Que na hora ele fez. Não, essa aí é minha praia agora. Onde é? 24º andar, 18h20 e pronto. Era isso que eu queria saber desse hotel. Eu já vou hoje, que eu tô estressado nessa viagem. Mas não, meu pai. Já são meia-noite. Já hoje não tem não. É amanhã só. Então bora dormir. Aí subimos, dormimos aqui. Mas tudo tranquilo. Pregou-se... Eu já falei isso até com o Camille no 16 ponto. Pregou-se muita rigidez, Chico. Mas a galera tá sendo bem acessível. Por mais que eles talvez não queiram aceitar o jeito de viver dos outros. Eles estão respeitando durante a Copa do Mundo a galera que tá chegando. Ontem mesmo, na Zona Mista. Eu tava conversando agora há pouco com minha esposa. Na Zona Mista ontem, tinha um francês com uma bermuda jeans na coxa. Tipo, e de tênis e trabalhando normal. Tipo, na área de imprensa. Eles não têm pressionado com relação à roupa dos turistas, não. Agora, Marinho, e como é que você tá vendo a grandiosidade aí? Porque os shakes são muito ricos e as estruturas, essa coisa do ar-condicionado nos estádios. Eu soube que até tem um sistema de... de refrigeração pras pistas, pro asfalto que fica muito quente. Como é que você tá vendo essa estrutura do país pra lidar com o calor e infraestrutura mesmo da riqueza? É, meu pai até brincou aqui, Chico. Falou assim, ó. Eles, na energia, eles são sem miséria. Tipo, não tem essa coisa de, ah, vamos economizar. É luz aqui o dia todo acesa. O ar-condicionado. Em qualquer lugar que você entra, tem ar-condicionado. Você vai na rua, você caminha cinco minutos e você já tá suando. Porque é um calor forte. Forte, inclusive eles fizeram nessa época. Porque já é próximo do inverno aqui. Era onde a temperatura era menor pra poder acontecer o futebol. Mas o clima, eu até falei assim, o clima de Salvador. Clima de Salvador, porém, tudo climatizado. Qualquer lugar que você chegue, até o estádio que o Brasil jogou ontem, o 974. Quando divulgaram um ponto que tem alterado é a capacidade dos estádios que divulgaram as capacidades e o público tá dando acima do que as capacidades, eles também divulgaram que apenas o 974 não seria climatizado. Só que ontem eu achei um estádio climatizado. Tava uma temperatura boa dentro do 974, que é um estádio feito com 974 containers, uma estrutura diferente. Eu até falei assim, o cara que fez isso daqui, ele brincava de Lego muito bem quando era criança, viu? Pra chegar e dizer, não, me dê essa zorra aí que eu vou construir um estádio. E fez, que é o estádio, inclusive, que também dá pra ver daqui. Deixa eu puxar pro lado de cá pra ver se fica certinho, que ele tá aqui, ó. Isso daqui é o 974 aqui. Dá pra ver da janela aqui do quarto também. Mas um clima tranquilo. A galera, um ponto que pega diferente também, eu falava com o Camilo agora há pouco, o shopping center aqui, ele fecha 3 da manhã. Então, tudo funcionando normal, vivendo esse período de Copa do Mundo e gastando energia a roda. Eu tenho a sensação de que tem uma placa solar aqui por metro quadrado, que não é possível, não. Você foi nesse shopping center que tem um lago dentro que imita a Veneza com... Ainda não. Mas você ouviu falar desse shopping, né? Village. Ouviu falar, não ouviu? É, agora... Agora eu vou ter... Agora eu vou ter uma... Agora eu vou ter uma tranquilidade maior, Chico, que acaba a primeira fase, a primeira joga se podia, né? Só que antes tava tendo jogo uma da tarde, 16 horas, 19 horas e 22 horas, que era 7 da manhã aí, a partir de 7 da manhã, e hoje teremos dois jogos às 18, dois jogos às 22, então muda um pouco a logística, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, oitava de final, menos seleções, depois quartas, então a gente vai, nesse período aqui, conhecendo um pouco mais de Doha. Temos amanhã, eu e o Seu Mar, a gente tem um passeio amanhã pra conhecer o deserto, então a gente vai dar um rolé por lá, fazer umas imagens também, pra ver o que tem de curioso, e a gente jogar no ar por aqui, Chico. Maravilha, Marinho, olha, eu quero uma foto, um videozinho andando na gôndola do shopping, assim, pra gente postar aqui, você bonitão, pros seus fãs aqui na Bahia, que tão com saudade, de Marinho, direto de Torra, no Cató, rapaz, que maravilha, aí você viaja o mundo todo, a gente fica só olhando. Traga lembrancinhas, viu, Marinho? É areia do deserto, né? Porque é tudo caro aqui. Você viu o caminho? Ô, Marinho, a comida é cara também, como é se manter aí no dia a dia? Muito, 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 muito. Eu comi um diabo de um yakisuba com o Seu Mar, que cada um dos 55 catares, ele queria arrancar meu pescoço aqui. Eu falei, ah, pra onde o filho sai com o pai, o filho não paga, ele tá pirado comigo. E de noite faz frio, Marinho? Porque é no meio do deserto, né? Normalmente a característica do deserto é essa. De manhã faz um calor retado, e de noite esfria pra porra também. Como é? De noite faz frio? Mas o frio, o frio daqui é de 19 graus. O frio a gente pegou em Londres, na escala, que a gente pegou 5 graus em Londres. Aquilo ali é frio. O frio daqui é 19 graus. Pra eles, acaba sendo a temperatura fria, porque você chega a ter certo momento do ano, você chega a ter aqui, se der um frio. Mas não é tanto assim, não. Não sei pro lado lá mesmo, do desertão, que vai ventar e tal, mas por aqui é tranquilo. Então, beleza. Direto do Catar, fazendo as inorgulhas aqui, o Grupo Metrópole, Marinho Júnior. Fure ele, pai. Fure ele, papai. Tuco, Tuco. Valeu, Chico. Um abraço pra todos vocês. Marinho Júnior, direto de Dorra, no Catar, para a Rádio Metrópole. É isso aí. Vamos embora. Até amanhã. Vamos embora. Querido ouvinte, preste atenção.